Fala, pessoal da Team Comics, tudo bem? Aqui é o Lucas, eu tô aqui com a incrível oportunidade de entrevistar dois dos maiores youtubers do Brasil que se uniram pra fazer um projeto excepcional pro cinema que vai sair muito em breve, viu? Então tô aqui com o Ronaldo, o Gato Galáctico, tudo bem, Ronaldo? Pessoal da Team Comics, queria mandar um grande beijo para a Zera, uma grande honra poder ser entrevistado por você, amigo. Tudo bem? Tô aqui também com a Luísa, que também dispensa comentários, sucesso no Instagram, no YouTube. Nossa, que vida, Luluca. Tudo bem, Luluca? Tudo bom, Lucas? Prazer, é um prazer estar aqui na Team Comics também. A gente tá fazendo essa entrevista pra poder falar sobre o novo filme deles, Missão Antena, uma aventura intergaláctica, filme esse que tá sendo distribuído pela Clube Filmes e o representante da Clube Filmes, o querido Fabrício Bittar, tá aqui pra poder falar sobre esse projeto juntamente com o Gato e com a Luluca. Tudo bem, Fabrício? Tudo bom, prazer aí falar com você. Enfim, tô muito feliz em lançar esse filme. E, Fabrício, perguntando um pouco sobre esse filme, eu gostaria de saber como se deu essa distribuição, porque a gente sabe que a Clube Filmes tá entrando agora no mercado e esse aí, se não me engano, é um dos primeiros filmes que vocês vão distribuir. Então, eu queria saber como foi essa oportunidade de vocês entrarem nesse ramo e, já num dos primeiros projetos, chamar um elenco de peso como esse, com o Gato, com a Luluca, com o Carlos Seida, com o Lucas Salles. Como se deu isso? Então, a gente já tem muita experiência na produção. Inclusive, a gente produziu, no ano passado, um filme com o Gato Galáctico, o Ronaldo, o Acampamento Intergaláctico. Foi muito bem o filme. E aí, quando a gente começou a pensar e começou a dar vontade de distribuir também, usar a nossa experiência e estrutura pra distribuir filmes, a gente achou essa animação incrível. E aí, óbvio que a gente pensou logo em chamar o Ronaldo e ele topou. E depois a Luluca, enfim, depois o Lucas. A gente, óbvio que chamou os parceiros, né? E aí, foi muito bom que eles aceitaram. E falando sobre essa experiência do último filme, foi uma das primeiras oportunidades do Ronaldo e do Lucas e de vários outros atores essa oportunidade de poder fazer por meio da dublagem. Dublagem essa que faz parte da vida do Gato desde o início dele no YouTube, há muito tempo atrás, que agora tem a oportunidade de poder levar pra um outro nível. Então, eu queria saber do Gato e também da Luluca, como foi essa experiência de dublar agora pra um longa-metragem? Como foi essa... toda essa experiência como um todo? Então, Lucas, obrigado pela pergunta. E sim, verdade, sou muito acostumado em dublar vários personagens pro meu canal, mas nunca fui acostumado em fazer uma dublagem profissional pra um longa-metragem, né? Então, foi um grande desafio poder pegar um personagem que é o protagonista, ele é bem desafiador de fazer, porque ele tem uma voz mais sutil, ele é um pouco menos caricato do que os outros, então tem que fazer um trabalho um pouquinho mais minucioso. Pra mim, foi um grande desafio, porque eu tô acostumado em fazer personagens bem contrastados e bem malucos, de certa forma. Foi um desafio legal, foi realizador, eu acho que a gente conseguiu acertar, né? Acertamos na mão, na entonação do personagem, e o personagem também, através da história, tem uma transformação de humor, porque ele começa um pouco mais triste, né? Então, ele tem um arco de personagem bem marcado, e isso também tinha que estar previsto na dublagem. Eu acho que a gente fez um trabalho excepcional, juntamente com o diretor Fabrício, e juntamente com o diretor de dublagem, o Rex. E olha, a personagem da Luluca é fantástica, a Luna, ela é imputiva de não se apaixonar, a personagem carismática, meu, é muito, muito legal. E você, Luca? O que você acha da experiência? A Luna é muito legal, eu me identifiquei muito com ela, porque ela é bem doidinha, assim. Então, eu adorei, adorei gravar, dublar ela. E eu nunca tinha dublado na minha vida, então foi uma experiência incrível, eu amei, e espero que eu possa dublar mais vezes. Uma pergunta, Luluca. Você falou que foi a sua primeira experiência de dublagem, correto? Sim, isso mesmo. Ok. Cá entre nós, o pessoal da Team Comics, você ficou com um pouco de medo, sabendo do elenco de peso que tinha, do gato, do Carlos Saida, como é que você se sentiu? Foi um pouco, teve um pouco de medo ou foi tranquilo? Não, fiquei muito nervosa. Eu nem dormi direito no dia anterior, porque eu tava super assim, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Ai, 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 será que eu vou conseguir sincronizar a boca? Ai, será que eu vou conseguir mostrar as expressões, assim? Mas toda a equipe foi muito legal, muito divertida, me apoiou muito, então eu adorei. Foi uma experiência muito incrível mesmo. E agora falando um pouco do filme, só que lógico, sem spoiler, uma das principais mensagens em torno dele é sobre aceitação, mas não só aceitação de que a gente é, como aceitação de que a gente não é de ferro. O nosso protagonista passa por muitos desafios, ele fica fazendo com que seus sentimentos fossem toda hora, ignorando, falando que tá tudo bem, não, tá de boa, tudo bem, vamos lá. Isso vai ressonar com muitas pessoas, inclusive até comigo, porque por muitas vezes a gente fala que tá bem pra não incomodar os outros, quando a gente tá com um peso gigantesco nas costas. E o Alan, por mais que seja uma criança, ele tem que lidar não só com o divórcio dos pais, como uma série de outras coisas. E se ele, que é uma criança, tá sobre o mundo, isso, imagina quantas mais que vão ver o filme e vão se identificar. Então eu queria saber de vocês três, essa mensagem ressonou tanto com vocês, porque comigo ressonou como uma pedrada. Eu com 24 anos fiquei impactado, quando teve aquela cena da Luna lá, a gente sabe que cena é essa, né, mais pro final do filme, de que a Luna fala toda aquela apresentação, que inclusive, perfeito, Luluca, parabéns. Eu queria saber sobre como foi essa mensagem, como vocês lidaram com essa mensagem do filme. Bom, o filme Missão Antena, ele, além de ser um filme muito divertido, ele também traz uma carga emocional bem grande. E eu acredito que vai ressonar com muitas pessoas, porque é um dos primeiros filmes, juntamente com Divertidamente, que fala sobre amargura, só que não no sentido ruim. Branco, preto, cinza, né, aquela coisa meio... Às vezes a gente não tá tão feliz, mas tá tudo bem, sabe? Então não é muito comum a gente ver isso em filmes animados, né? Normalmente a gente vê filmes animados sempre com aquela energia, aquela felicidade no máximo, e não que esse filme não tenha, ele tem muito disso, mas esse contraste de uns momentos um pouco mais delicados, mais sensíveis, juntamente com momentos de muita diversão e felicidade, eu acho que traz um equilíbrio muito bom, muito gostoso mesmo. Então acaba sendo doce e salgado, emotivo e divertido, então ele traga um pouco de tudo pro filme, eu acho que isso é muito bacana, é muito único, muito especial no filme. E eu acredito que as mensagens que o filme traz tornam as pessoas e vão ajudar as pessoas a ter uma visão de muita empatia com os outros, sabe? Que é exatamente como você falou, acaba ressoando porque todos nós passamos por situações assim, situações um pouco mais complicadas na vida, às vezes quando a gente é criança, às vezes quando a gente é adulto, não interessa, vai chegar esse momento, então quem já passou por esse momento ou quem já se viu nesse momento vai se identificar muito com o filme porque ele tem exatamente essa mensagem. A amizade é muito interessante no filme. A Luna não entende muito bem os sentimentos do Alan e pra ela é muito estranho ele não falar o que ele tá sentindo mesmo, porque ela lê os pensamentos, né? Então ele tá mentindo ali os sentimentos dele, é uma coisa muito impactante pra ela e aí eles conseguem se resolver juntos e aí o Alan vai aprendendo a lidar com os sentimentos dele e a Luna também, eu acho muito legal essa mensagem de amizade que o filme passa. E você, Fabrício? Primeiro, fiquei feliz com a sua experiência com o filme, né? A gente quer isso mesmo, né? Que o filme gere esse tipo de impacto no público e eu acho que tem duas coisas bem importantes. Uma é aquilo que eu falei do filme ser um filme pra assistir com a família, então acho que é um filme que os adultos vão gostar, as crianças vão se divertir, mas os adultos vão gostar do filme também. E eu acho que também tem uma coisa que eu gosto muito em todos os projetos que eu faço, porque muitas vezes a gente acha que criança não entende, ou criança não vai entender as coisas, ou não é inteligente o suficiente pra entender, e muito pelo contrário, eu acho que criança entende muitas vezes mais do que a gente e a gente não tem que tratar a criança de forma boba ou achando que o conteúdo tem que ser pior, muito pelo contrário, acho que o conteúdo infantil tem que ter extrema qualidade e profundidade pra alcançar o que as crianças esperam realmente do conteúdo. A Pixar faz muito isso, né? De contar histórias que as crianças vão poder entender, mas os adultos também vão poder captar uma mensagem. Pra poder terminar a entrevista, um recado final de vocês sobre o filme, sobre quando vai ser a data de estreia, em quais cinemas vão estrear, um recado de vocês pros fãs aqui da TC, que estão entusiasmados com o filme. Bem, obrigado, eu espero todo mundo nos cinemas, dia 9 de novembro, cinemas de todo o Brasil, a gente vai lançar a Missão Antena, uma aventura intergaláctica, essa aventura pras crianças, mas pra toda a família também. Gente, dia 9 de novembro, Gato Galáctico e Luluca, dois personagens principais do filme Missão Antena, eu tenho certeza que vocês vão adorar, a história é incrível, o filme é super divertido, venham assistir, eu acho que quem é fã do Gato Galáctico e quem é fã de Luluca vai amar também. E olha, Luluca, quer mandar um beijo pro pessoal também? Gente, Missão Antena, uma aventura intergaláctica, tá incrível demais, eu adorei, e eu acho que vocês vão adorar também, essa colaboração que a gente fez com o Gato Galáctico, eu amei trabalhar junto com o Gato, gente, foi muito incrível. Então, espero vocês dia 9 de novembro nos cinemas. Obrigado, galera, pra mais informações, acesse a rede da Team Comics e muito obrigado, viu, gente, até os cinemas. Até mais. Prepare-se para uma aventura extra divertida Vamos ver o que faremos sobre isso. Extra engraçada Extra terrestre Dá pra ver o mundo todo daqui? Genial! Com o Gato Galáctico e Luluca Eu te prometo que a gente vai pegar sua nave amanhã. Missão Antena, uma aventura intergaláctica. E você quer uma xícara? Claro, valeu, só meia xícara. 9 de novembro nos cinemas.